Os aparelhos que são utilizados em casa, como home devices e os peelings caseiros, estão muito em moda. Mas tome cuidado com a origem e com o tipo de equipamento que você compra. Alguns produtos naturais também não são naturais e isso pode causar dermatite reacional, dermatite alérgica e às vezes até o tipo de equipamento pode danificar a sua pele ao invés de melhorar. Procure saber mais sobre isso. Obrigado.